Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, pra quem me assiste madrugada, bom final de semana, né, se iniciando agora, nossa, que ótimo, amo sexta-feira no sábado e amo domingo, já falei em vários vídeos que eu fiz que eu amo mesmo. Gente, mais um negócio seguinte, cheguei hoje do meu trabalho, feliz da minha vida, tá, e continuo feliz, graças a Deus, muito feliz, porque dificilmente alguém me tira, assim, da minha felicidade, né, graças a Deus, só se for uma coisa, assim, muito triste, né, que tá acontecendo com um amigo, com um familiar, né, com certeza, aí vou ficar triste, agora coisa, assim, de supérfluas, não, aí não tem como ficar triste, eu acho engraçado, mas, gente, mesmo assim, eu vim aqui pra dar uma resposta outra vez para a Lu, 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 querida, por que você tá fazendo esse tipo de jogo? O que você tá ganhando com isso, Lu? Lu, olha, Lu, eu vou falar pra você, eu não pus esse apelido em você, Lu Boca de Caçapa, não fui eu, você sabe que não fui eu, e Lu, você agora, parece que soltou do pé da minha amiga lá e quer pegar no meu, Lu, gente, Lu, pelo amor de Deus, o que é que eu te fiz, querida? Isso eu fiz também tá bem feito, porque você merece, Lu, mas, Lu, poxa, faz três, uma semana que eu fiz um comentário sobre você, que nem é ofensivo foi, e você fez três vídeos em cima disso, aí você vai nos meus comentários, né, das minhas inscritas, das minhas amigas, e fica dando respostas de mim, em cima do que elas falam, Lu, que coisa horrível, você tá pirada da cabeça, Lu, só pode, não é possível isso, Lu, você agora cismou, que eu sou manipulada, Lu, sabe o que é ser manipulada? Vou mostrar pra você, ó, aqui minha mão é o marionetezinho, que faz assim, ó, você manipula aquele marionete, e eu não tenho nada de marionete não, viu, Lu? Eu sou mais pra ser uma leoa, uma onça, um bicho qualquer, mas marionete que você manipula, depois joga na caixa lá pra usar quando precisar, ó, o que que é isso, Lu? Para de falar essas coisas horrorosas de mim, você fala que o Alex Silva me paga pra me fazer, falar de você, que eu sou manipulada, eu tenho um grupo de uma coja de comadres sem vergonhas, olha só seus palavreados, Lu, quem são essas comadres que eu tenho, que nem eu conheço, não sei quem é, eu não tenho comadre, eu tenho uma comadre só, que é a minha sobrinha, só tem uma filhada, então, Lu, não chama ninguém de comadre, não, não são minhas comadres, são minhas amigas da plataforma, pessoas que eu gosto muito, mas que não me manipulam, jamais, todas as palavras que eu quero são minhas, eu sei falar, eu sei o tudo, você acha que eu sou o quê? Uma doida? Ó, débil mental, pra você ficar falando toda hora que eu tô sendo manipulada, e outro, você acha que eu tenho cara de evangélica? Lu, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra os evangélicos, nossa, normal, mas eu nunca, nunca fui evangélica, eu nunca saí da minha religião católica, nunca, e não sou frequentadora da igreja, já cansei de falar isso, a minha igreja tá aqui dentro do meu coração, Lu, agora eu chego aqui, já abro, né, o meu, esse YouTube aí, e já dou de cara com você, com aquela cara de santa, Lu, que você não tem, mas força a ter, com aquele tipo de toca agora, agora é toca, luva, é tudo, falando aquele monte de coisa de mim, Lu, para com isso, Lu, que que é isso, depois você vai, você fala pra suas amigas, lá nos comentários, sei lá, que, ó, meu Deus, suas amigas, nossa, eles estão te incomodando ainda, essas coisas assim, mas é feio o que você faz, você fica querendo jogar as pessoas contra mim, contra o Alex, contra o Terebaldo, né, gente, eu nem conheço eles, sim, gosto deles, porque são meus amigos da plataforma, gente, o Alex Silva, primeira vez que veio no meu canal, Terebaldo, também, eu acho que foi a primeira vez, né, segunda vez agora, e é muito bem-vindo, essas duas pessoas que eu citei no nome são muito bem-vindas, muito menos, tanto o Alex, como o Terebaldo, e você, Lu, não se conforma com não sei com o que que você quer que eu faça, agora, você tá passando o limite, tá achando eu com cara de louca, marionete, ela é manipulada, que manipulada, eu não sou remédio pra ser manipulada, não, não tem fórmula nenhuma que faça minha manipulação, para de ser coisa doidiada da cabeça, mas, poxa, Lu, você tira qualquer pessoa do sério, sabia? Eu achei que abriu um negócio aqui pra conversar com você, numa boa, mas eu também tenho sangue aqui, ó, da veia, que isso, mulher, para com isso, para de falar de mim também, que você já tá enchendo o saco, tá, Lu? Você não sou a outra pessoa, a outra minha amiga lá não, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa, não, eu sou a sem graça, você é bem sem graça, Lu, bem, 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 bem sem graça, e, nossa, não tenho nada que eu possa achar graça de você, sabia? E ainda mais ficar falando que eu sou, tô sendo manipulada, ó, me poupe, filha, eu tenho voz, eu tenho raciocínio, eu falo, o meu canal é de comentários, eu comento sim, nem de você eu falo, falei uma, duas vezes eu falei de você, e, Lu, é comentário, você tem que entender que eu não tenho nada contra você, contra a pessoa, Lúcia, eu não tenho nada, estou falando da pessoa do que está aí atrás no YouTube, Lúcia, você entendeu? E eu não tô sendo manipulada e nem é corja, que não tem corja, não, somos amigos de plataforma. E a segunda, ou, acho que a segunda, ou primeira, primeira ou segunda vez que eu converso com o Alex Silva pelos comentários, e daí que você tem com isso, e com o Terebaldo, também, que nem mora aqui, parece que mora no Ceará, eu não sei onde mora, eu não sei onde eles moram, o Alex parece que é nos Estados Unidos, e o outro, outra pessoa não sei quem é onde mora, e você, Lu, lá, e do Paraná, fica jogando essas ferpas na gente, para, Lu, você é porco de espinho, não pode passar perto que já tá jogando espinho pra tudo quanto é lado? Que que é isso, Lu? Para com isso, poxa, dá um tempo pra todo mundo respirar. Todos nós aqui na plataforma temos o direito de ir e vir, de falar, temos direito sim, mesmo pessoas que falam palavrões, que falam coisas agressivas, elas têm o direito. Quem pode julgá-las é o YouTube, que pode tirar o canal delas, que pode fazer qualquer coisa contra elas. Mas eu, qual o palavrão que eu falo de você, Lu? O que é que eu invento de você? Se não é só verdades que eu falo de você. E, Lu, eu falei duas vezes, você já fez cinco vídeos em cima disso, e agora cismou que eu tô sendo manipulada por eles. É manipulada, acho que você fala, eu nem sei direito o que você fala, que dá vontade de nem sei o que falar pra você, Lu. Não tenho palavras pra falar pra você, porque você é extremamente chata. Misericórdia, agora veio com um caderno pra falar que vai mostrar pro seu marido. E o que que eu tenho com seu marido? Gente, ninguém tem medo de ninguém aqui, aqui não é animais, nós somos humanos. E o seu marido tem o trabalho dele, ele não tem nada a ver com a gente. E mesmo se tivesse, gente, eu também tenho marido. E se eu não tivesse, também eu vou com cara e coragem, Lu. Eu não tô aqui pra brigar, eu tô aqui pra ser comentarista, Lu. Entenda, eu não gosto de brigar, eu não gosto de falar palavrões, eu não gosto desse tipo de titi que você é acostumada a fazer, Lu. Para, que coisa chata. Para de falar aquela, aquela. Eu não sou aquela, eu tenho nome, Lu. Meu nome é Eliette Dias. No meu canal é Eliette Dias, vó de dois. Eu sou vó de duas crianças. Um menininho e uma menina, tá? Meus amores, minha vida. Por isso eu coloquei o nome do canal. Mas eu não sou aquela coisa, como você fala. Gente, aquela é você. Você sim pode ser aquela coisa que fica tormentando a cabeça dos outros. Lu, para de me encher, tá? Para. Para, para, para. Pega essa lista aí que você fez de nomes, que o meu tá incluído também, que não sei o que, não sei o que. Vai mostrar pro seu marido? Vai mostrar pro seu marido. Manda ele ler, reler, faz um quadro, põe na parede. Vai ficar muito bonito, viu, Lu? Pra você, é tudo lindo o que você faz. Tudo o que você faz tem que ser lindo. A gente tem que se achar linda, você. Delicadinha, meiga. E você não é. Eu já falei que você não é. Você é tudo mentira, você é uma farsa. Você fica falando que deixa as minhas amigas entrarem no canal pra comentar. Elas não vêm para comentar, elas vêm pra humilhar. as duas. Violeta e Cândida. É você que fica falando esses nomes. Porque eu nem as conheço. Só vejo lá no meu, as besteiras que elas põem lá pra mim. Ô, Lu, para, Lu. Para com isso, Lu. Como você é desagradável. Você não tem o que fazer, não. Lu, vai fazer um pouco de tricô aí. Você tá usando gorro. Faça gorro. Faça luvas pra você. De tricô. E, ó. Costura um pouco sua boca, Lu. Por isso que as pessoas não param de furar você de boca de caçapa. Porque sua boca fica o dia inteiro aberta, falando, 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 falando. Maquinando aquelas coisas contra a gente. Coisa chata, Lu. Olha, você, no último vídeo aí que você ficou falando de mim, você falou que eu tô doente. Tô doente um caramba, Lu. Em nome de Jesus, Nossa Senhora. Eu sou muito saudável. Para. Você é doida, mulher. Que que é isso? Ai, Lu, tem que ter um... Dois sacos pra te aguentar, sabia? Dois sacos. Pior que eu não tenho nenhum. Mas eu vou arrumar. Um saco bem grande de estopa. Sabe, já ouviu falar de saco de estopa? Eu vou ter que arrumar. Porque sozinho não dou conta de te carregar isso aí, não. E, ó, Lu, e se você não é minha cruz, não, viu? Deus que me perdoe. Vai pra outro canto, filha. Vai, em nome de Jesus. Lu, até tomar água, você que fala. Quando eu tomo água, você fala. Eu tenho direito a tomar água. Pinga. Guaraná. É o que eu quiser, Lu. Tenho direito de ser fumante. Tenho direito de tudo. Eu sou independente. Eu que pago as minhas contas. Eu que compro os meus cigarros. Tá? Isso aqui é água. Se fosse pinga, seria até melhor. Só que eu não bebo. Nem recebeja, quanto mais pinga. Mas se fosse, você não teria nada com isso. Você tem que ficar quieta. Parado de fazer essas coisas. Quer fazer vídeo legal? Quer conversar legal? Vamos conversar. Mas se você ficar fazendo o que você faz. E ainda, amor. O pior que você faz. Que deixa a gente muito ofendida. E muito chateada com você. É entrar no meu canal. E ir lá onde uma amiga minha. Lá do Rio de Janeiro. Amiga e escrita. Tá? Uma moça. Eu não vou falar o nome dessa moça. Porque ela não merece, tá? Ser citada por você. Porque ela nem te respondeu. E ela falou uma palavra legal pra mim. E você me cacetou. Pra moça. Que você acha que ela vai concordar com você, Lu? Eu e ela somos amigas. Nos conhecemos aqui na plataforma. Aqui é o lugar de fazer amizade, Lu. Não é o lugar de fazer guerra. Inferninho que nem você faz. Você é o próprio diabo. Deus que me perdoe de falar isso. Porque é o inferninho que você gosta de fazer. Aí, agora eu tô no meio disso agora. Eu não te fiz nada não, fofa. Nada, nada, nada. Quem fez tudo foi você. Quando começou lá atrás. Imitando a minha amiga. E todo mundo sabe disso. Não preciso eu falar. E outra. Esse rapaz, Alex Silva. Se eu conhecesse ele. Se ele fosse frequentador da minha casa. Se ele for meu amigo de tomar. De almoçar na minha mesa. Você não tem nada com isso. Ter e balde também. Você não tem nada com isso. Para de falar que eu tô sendo manipulada. Que eu não sou boneca, não. Viu? Boneca de pano, não. Você tem que acordá-lo. Você tem que parar com isso. E além de tudo. Você fica pôr as suas amigas aí contra a gente. Contra nós. Se dando uma de vítima. Você não tem nada de vítima. Você pode ser o que for. Qualquer coisa. Você pode ser menos vítima, Lu. Você nunca vai ser vítima de nada. Porque você se defende. Muito bem. E além de se defender. Ainda joga as pessoas na fogueira. Pra ficar a briga de pessoas. Eu não quero isso pra mim, Lu. Eu tô aqui no meu canal pra fazer comentários, Lu. E eu vou comentar quantas vezes eu preciso. Eu não estou te ofendendo. Eu não estou falando palavrões pra você. E nem estava falando de você. Já faz mais uma semana que eu fiz o vídeo pra você. Você já me respondeu. Eu não te dei resposta. Hoje você volta pra falar novamente. E pra me falar um monte de besteira ainda, né? Que eu sou manipulada. Se eu sou evangélica pra mim procurar Deus. Deus tá aqui. Tá aqui dentro da minha casa. Tá aqui comigo. Você é doida. Eu não tenho que ir na igreja, não. Com esse frio procurar Deus. Pra quê? Se ele tá aqui no aconchego do meu lar. Aqui dentro do meu coração. Você é doida, é. Eu nunca fui em igreja evangélica, não. Quando eu nasci, meu pai já me batizou na igreja católica. E de lá eu nunca mais saí. Porque eu não tenho interesse. Não tenho nada contra evangélico, não. O problema é que Deus abençoe eles. Mas eu não sou. Eu sou obrigada a ser evangélica. Só porque você acha que eu tenho cara de evangélica? Ah, para, Lu. Porque você é muito chata, viu? Você é insuportável. Agora com uma lista de caderno aí. Eu, horroroso. Passou o dia inteiro fazendo essa lista aí. Pra mostrar pro seu marido. E ainda falando que, ai, meu marido vai ver. E eu não... Ai, credo. Lu, você não regula da cabeça não, tá? Você tá precisando de médico urgente. Você falou no outro vídeo que eu estou doente. Doente do quê? Doente do quê que eu tô? Fala pra mim. Em nome de Jesus, eu sou muito saudável, mulher. Para de falar besteira. Você é doida, doida. Doida você é mesmo. Não há quem não fica assim, sabe? Sem saliva. De nervoso das suas coisas. Credo. Olha, Lu. Olha o que você falou. Falou da moça lá que viúva, viúva alegre. Gente, para. Isso é ofensivo demais. Você não percebe? Falou que nós somos uma córdia. Umas comadres. Safadas. Sem vergonhas. Lu, qualquer pessoa que for no teu canal, vai ver o que eu tô falando aqui. Você, até metade do vídeo, você tava se segurando. Depois que você começou a soltar suas besteiras. Uma atrás da outra. Ah, Lu, eu não acho isso certo. Não tenho como achar. Você falou que o YouTube é uma bagunça. Está virando uma bagunça. Pois eu não vejo o YouTube como bagunça. Porque o meu canal não é de bagunça, Lu. É que hoje é sexta-feira. Estou de boa. Então, como eu cheguei, já vi o seu vídeo pra mim, né? Falando várias vezes da minha pessoa, né? Até te agradeço, Lu. Obrigada, Lu. Sim, eu tenho conteúdo também, né? Já ajudou. O de hoje, você já me garantiu o de hoje. Tá, Lu? Obrigada, viu? Então, Lu. Mas eu não vejo, assim como você, não. Que o YouTube é uma bagunça, não. Porque se fosse, eu não estaria aqui. Eu não gosto de lugar que é de bagunça, sabe? Eu não sou disso. Eu sou em outro. Outro. Nossa, se você nem imagina, Lu. Eu não gosto de pessoas que fazem bacharia, que ficam gritando. E hoje, Lu, você conseguiu me deixar exaltada. Porque a minha vontade é falar nem sei o que pra você, Lu. Só que eu não vou falar nunca, né? Lógico. Lu, é isso aí, Lu. Não vou perder muito tempo da minha sexta-feira, não. Porque você não vale a pena, viu? Porque amanhã você tá no mesmo, a coisa falando a mesma coisa. Se não for de mim, agora é do Alex. Parou de falar da minha amiga. Parou. Mas querendo me pegar pra Cristo? Você tá doida? Você acha que eu vou deixar? Você tá doida, mulher? Não, não vou deixar, não. Eu não gosto disso. Eu, meu canal é livre. Eu não tenho nenhum tipo de laço com ninguém. É eu e Deus e o canal. Aqui eu tô pra comentar como eu falo de amigos bacanas que eu conheci aqui. falo da minha vida, falo dos meus netos. Gente, eu falo comentários. Falo do meu trabalho, falo do cachorrinho lá do meu trabalho. Falo de tudo que eu quero, dos brinquedos que eu mostro pra minha netinha e compro uma bonequinha pra ela. Eu gosto de passar isso pra as pessoas, para os meus inscritos. E pra quem não é também, que queira ser meu inscrito, vou ficar muito feliz, viu, Lu? E você, não sei o que você tá ganhando de querer me tratar assim como uma débil mental. Eu sou manipulada pelo Alex Silva e por Terebaldo. Para, mulher, que doideira é essa? Onde você tirou isso? E nós somos uma corja. Todos contra você. Você, Lu, você acha que o mundo gira em torno do teu umbigo? Jamais, Lu. Tem tanta coisa pra gente fazer nessa vida, pra pensar. Tanta coisa, pensar pra fazer um vídeo legal, sabe, Lu? Pra fazer uma coisa bacana, como eu fiz. Eu tento tudo que eu posso pra fazer um vídeo agradável para as pessoas, mas você não deixa. Você vai e fica sentado nesse sofá. Agora, com touca, só falta cobrir a cara agora. Porque o resto, não tá tão frio assim. Pode ser que tá, porque você não sai do sofá, né? Aí não esquenta de jeito nenhum. Ah, Lu, você é muito chata, viu, Lu? Nossa Senhora. Eu não sei como que esse marido se aguenta você. Esse homem tem que ganhar uma medalha. Medalha de ouro. O melhor marido do mundo pra te aguentar. E ainda ter coragem de falar que vai mostrar toda aquela lista. Duas folhas e meia de nomes para o teu marido e o homem vai ler isso. Gente, esse homem tem que pôr esse homem num pedestal, porque ele é um santo. Ou num altar, levantar um altar pra ele, pra aguentar você, Lu. Você, nossa, meu Deus, da onde que é você? Que tipo de gente que você é, Lu? Meu Deus do céu, para, me deixa, vai. Me deixa quieta. Deixa também o rapaz, ó, o Alex Silva. Deixa Terebaldo em paz. Deixa todo mundo viver, fazer o que quer. A gente é livre. Nós não temos medo das suas amizades aí que você fica falando. Ai, não sei quem vai falar de você. Menina, você tá doida? Eu não sou disso, não. Eu tenho meu canal de comentários. E você que fica me provocando toda hora, querendo falar comigo. Tô aqui pra falar com você, Lu. Só que eu não tenho assunto mais pra falar com você. Já ficou chato. Agora você tá achando que eu sou evangélica, coitadinha. E manipulado pelas pessoas. O que que é isso? Que loucura é essa? Da onde você tá tirando isso? Mas nem o meu marido tem esse poder sobre mim. Ninguém tem, só Deus. Eu sou um tipo de pessoa que você nem imagina. O qual independente eu sou. Pra tudo da minha vida. Eu não preciso do aval de ninguém. Já falei pra você. Vou repetir. Eu sou totalmente independente. É da minha personalidade ser assim. Em tudo que eu faço. Até pra mim viajar. Se eu precisar, eu vou sozinha. Eu não tenho que ficar pedindo prevenção pra ninguém. Agora você acha que o rapaz, coitado, que não tem nada a ver com isso. O Alex Silva. Terebaldo. Eu nem os conheço. Você é doida de ficar falando que eu sou manipulada por eles? Que nós somos uma coja? Para. Para com isso. O que que é isso, mulher? Para com isso, gente. E tomara... Eu queria tanto que o seu marido visse esses vídeos. E te desse uma chamada boa, sabe? Para você parar com essa sua loucura. Isso aí já virou obsessão. Sua desagradável. Você é bem desagradável, Lu. Muito desagradável mesmo. Demais. Demais. Demais a conta. Meu Deus. Chata. E é isso, Lu. Não vou ficar aqui a noite inteira falando com você, não. Porque não vale a pena. Tudo que você fala. São coisas chatas. Vai. Tem que tratar bem. Deixa a Violeta e a Cândida falar. Vai falar em outro canal. Não no meu. Falar mal de mim. Eu vou ter que aceitar. Me poupa essas duas mulheres. Que que é isso? E você também. Vai tomar banho. Vocês todas. Agora deu para defender a Vânia do Salgado. A gente não pode falar da Vânia do Salgado. Não pode falar da mãe da Vânia do Salgado. Não pode falar mais nada. Então vou ter que fechar o meu canal. Porque eu não posso falar. Eu não tenho o direito de expressar. De comentar. Eu não posso mais. Porque a Lu, boca de caçapa, não deixa. A defensora dos mais fracos. Ô mulher. O que que é? O que que é isso? É doideira? Ou é brincadeira? Vou começar a achar que é brincadeira. O que você está fazendo com a minha cara? E com a cara dessas pessoas que eu estou falando. Que é o Alex. Teres Baldo. E mais pessoas que você falou que eu não me lembro agora. Ainda bem que eu não me lembro. Porque é para poupar um pouco, né? Ah, Lu, para, né? Para com isso. Lu, para, Lu. Você é extremamente desagradável. Sem graça. Fica com essa carinha de santa. Santa do pau oco que você é, Lu. De santa você não tem nada. Você começa um vídeo. Oi, meus amores. Bom dia. Morrendo. Daqui a pouco já começa a disparar. Parar coisas feias em cima da gente. Que isso? Você é doida da cabeça? Para, tá? Desagradável. Falando que em junho o YouTube vai mudar. Então, olha que mude mesmo. Que você seja proibida de ficar fazendo. Entrando no canal da gente. E respondendo. Por mim. Para os meus inscritos, viu? Que é muito falta de educação da sua parte isso. Sabia? Se você não sabia, procure saber. Que é sim, viu? Isso é uma invasão que você faz. Muito feio isso. Que além dos comentários dos outros. E ainda respondendo ainda para minhas amigas. Se liga, menina. Dá licença, ô xarope. Manipulado é você, ô. Nem sei por quem. Só posso te dizê-lo. Você é insuportável. Vou continuar falando que você é insuportável. Você é muito chata. Vai à merda, vai, Lu. Vou terminar hoje assim, na sexta-feira. Vai à merda. Porque não dá para aguentar isso, não. Comadres, safadas e sem vergonhas. Que papo é esse? Quem são essas mulheres que você está falando? Quem são essas comadres que eu não conheço? Quem é isso? Está falando de gente que está na plataforma, filha. Estou tentando fazer alguma coisa igual você também. Nós não somos aqui para brigar com você, não. Não quero brigar com você, não, querida. Nem com você e nem com ninguém. Se eu não puder ajudar as pessoas, eu fico na minha. Agora, fazer um comentário, eu vou fazer sim. Não de você. Eu já falei que eu não quero falar de você. É você que fica me obrigando a fazer isso. Eu não quero falar mais de você. Eu faço comentários de outros canais. Se eu vou lá falar da Vânia do Salgado, é problema meu. Se eu falo da mãe da Vânia, é problema meu. Eu não ofendo elas. Eu comento o que eu vejo, entendeu? Não fico ofendendo e não vou lá para criticar ninguém. Eu comento o que eu vejo e pronto. E vou continuar comentando. Só me calo quando o YouTube mandar eu parar e tirar o meu canal. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque eu não estou fazendo nada demais. Você que está atormentando a gente. Você não tem o que fazer, Lu. Levanta e vai fazer caminhada. Você fala que tem que fazer caminhada, então vai. Passa tarde na rua caminhando. Mas para de ficar sentada e fazendo esses videozinhos desagradáveis para a gente. Eu sou obrigada a chegar no serviço e ficar lendo essas coisas, não, tá? Coisa chata. E me erra, tá, Lu? Olha, Lu. Para. Desagradável, desagradável, desagradável. Deselegante. Chata. É isso que você é, tá bom? E eu vou continuar falando, sim. Não falo mais de você. Eu já falei para você que eu não ia falar. É você que hoje postou um vídeo. Falando de mim de novo, Lu. Para, Lu. Eu não tenho nada com você. Nem a favor, nem contra, tá? Você é uma chata. Isso eu falo mesmo. Que você é mesmo. Uma chata. Agora, os meus comentários sobre Vânia, sobre mãe de Vânia, sobre quem eu quiser. É problema meu, querida. Tem milhões, acho, de canais aqui no YouTube. Eu vou nos canais que eu achar legal e vou falar, sim. E se eu não achar legal também, eu vou falar. Eu tenho direito de falar. Eu só não tenho direito de ofender as pessoas, de humilhar e de falar palavrões. Eu, porque eu não me dou esse direito. Porque não é da minha índole fazer isso. Agora, já vejo que você, Lu, você gosta de guerra. Você quer guerra. De qualquer maneira, você quer guerra. Mas, Lu, ó, eu me rendo, tá, Lu? Bandeira branca pra você, aqui, Lu? Bandeira branca, tá? Chega. Você já tá chata. Vai roubar outra coisa pra você fazer mais comigo, não, tá? Bandeira branca, Lu. Tá bom? Eu me rendo. Eu me entrego. Tchau. Beijo de luz pra você, Lu. Gente, eu vou terminar, vou encerrar meu vídeo aqui, tá? Pedindo perdão para os meus inscritos, para as pessoas que estão me vendo, tá? Que eu não sou esse tipo de pessoa, de chegar a esse ponto aqui, mas tem hora que a gente também se enche, né? Poxa, essa mulher perseguiu uma pessoa tão bacana durante tanto tempo. Agora, como a moça não quer mais falar dela, já, acho que até processou ela, eu nem sei. Agora ela fica com graça pro meu lado, Lu, você nem sabe do que eu sou capaz, Lu. Não vou ficar falando que eu sou capaz de processar, eu sou capaz de xingar mesmo aqui, sabe? E te mandar, sabe, pra PQP, tá? Ou insuportável. Então, gente, me perdoe, tá? E até amanhã, se Deus quiser, eu quero fazer um vídeo light, bom, sem essa Lu pro meio, que essa Lu, olha, ela estraica qualquer vídeo. Gente, me perdoa, tá? Vocês, a Lu não, a Lu guarda tudo aí pra você, tá bom? Então, escreve aí pro seu marido o que eu falei, escreve e para de falar que eu sou sendo manipulada pelo Alex Silva e por Terebaldo. Você para, que é mentira, sou mentirosa. Nem conheço eles e mesmo se conhecer, seria um prazer, tá bom? Sou desagradável. Gente, obrigado, tá? Como eu vi, me perdoe. Pra chegar a esse ponto, é que a Lu já tá me tirando do sério, né? E eu não gostaria que isso acontecesse, não vai mais acontecer. Porque agora, Lu, você pode fazer o que você quiser. Eu prometo, como a minha amiga prometeu, eu vou cumprir. Não vou mais responder nada pra você, Lu. Porque é somente isso que você quer, tirar as pessoas do sério. Tirar a gente do eixo, Lu. E, olha, pra me tirar é bem fácil, viu, Lu? Não precisa muito, não. E você faz bastante. Eu tô intolerado bastante você, tá, Lu? Para. E essas duas... Duas múmias que você traz com você. Violeta e Cândida. Vão se explodir junto com você, bem longe de mim, tá? Não tem nada que mandar elas no meu canal pra falar besteira pra mim, não. Eu não sou obrigada a ouvir, não, tá? Desagradáveis, horrorosos. Simpão. Curろ.